E aí Vamos por trás, vamos por trás já, vamos por trás. Segura, segura, segura. O 25, e não me... Ok, aqui. Aqui, é na sua frente, é na sua escada. Agora vem. Ah, que mentira, velho. Que mentira do cara matar eu. Ah... Não é mentira não, é verdade. Derrubei, derrubei. Deixamos um, a outra por cima. Isaac mandou 2 reais. Dicas muito boa pro MT. Migre de jogo com N é pra nós. Dois jogos e com os antigos melhor escolha que você faz. Três cria uma conta, nove jogos e há de tomar Shadon. Tamo junto. Não há jeito. Não há jeito. Não há jeito. Seja com o inglês. Ele está em cima de mim. Oh, porra. Ele me deu. Ele me deu também. Ele me deu. Aí vira essa ranqueada aí Pô, eu queria mandar um trick nesse cara, velho. Será que eu consigo? Tô com medo de meter aquela cagadinha e morrer de novo. Igual eu sempre faço. Nossa. Isso. Passa pra cá. Tá. Doze. Aí vira. É, vá, pô. Valeu, Arthur. Tamo junto, velho. Tamo junto, Arthur. Sobe aqui, ô doido. Toma. Contratos de alto valor. É mais grana pelo seu esforço. Tira nele. Morre não, capeta. Ó, morri. Morri. É assim que usa a beoneta, rapaziada. Aham. Isso aí. Opa. Opa. Irmão, bom? Já castigando na sua área. Vai, não. E aí, irmão. Tá de boa? Pega, pariu. Toma. Tamo junto, bebê. Nossa, eu não vi esse cara. Vocês tinham visto? Cara, eu não tinha visto ele, velho. Uhul, uhul, uhul. Nossa, foi bonitinha essa killzinha aí, ó. Ó, ó, ó. Pega, pega, pega. Pup. Ai. Pega aí. Oxi, não pegueu os perks, não? Tamo junto, bebê Pô, você pode falar mal da 12 Mas é muito bom quando você mete uma movimentação Assim, ó Nossa, é gostosinho demais, mano Ai, ai Ué Tô entendendo vocês não, rapaziada Pessoal, muito é doido, né não Pessoal, muito é esquisito, né não Vai, vai sim Seu doido Vai pegar Ai Ai Tão aviss Mão Vai Ai Ah 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 Tchau, tchau.